Olá, tudo bem com você? Eu sou a Manu de Gílio. Eu sou o Dearo. E hoje vamos assistir mais um episódio, né, do nosso desenho As Aventuras de Mike, que eu acho que é o desenho mais legal do Brasil. Do mundo todo, né? Por favor. Tá, do mundo todo. O desenho mais legal do mundo todo, porque é o meu desenho. Ah, é, é. E se você ainda não conhece o canal do Mike, As Aventuras de Mike, aqui, vou deixar os episódios. Se inscreva lá, tá? Vamos nessa! E hoje a gente vai assistir com vocês, comentar, falar um pouquinho dos bastidores do episódio 9. Esse aqui, ó. O bebê é sonâmbulo. Bora lá? Bora lá. Já vemos uma capivara Robson aqui, louca, vendo que o bebê tá escorrendo... escorrendo não, né? Olha a cara dele. Escorregando pelo... como chama isso aqui da escada? Corrimão. Espera antes de iniciar. O quê? Ah, deixa um like, né? Opa, like. Essa blusa foi inspirada neste episódio. É, vocês vão ver que esse episódio tem muitas reações e caras exageradas do Robson, né? E para essa camiseta, link na descrição. Bora lá! Ó, até agora ele tá super fofo, né? A carinha de fofo do Robson. Ok, aqui já temos o pai dormindo no sofá e o Robson dormindo na sua caminha de abacaxi. Olha o braço do pai, tá todo... Tá todo jogado no sofá, né? Olha, pisando com o sapato em cima do sofá. Tá errado isso aí. O tapete. Você está vendo aquela dobra do tapete? Ele tá aí pra sempre. Sempre tá essa dobra, né? Ninguém nunca arrumou. Em todos os episódios a dobra tá aqui. E o Robson dormindo que ele fica metade pra fora da casinha. É, metade do corpo dele fica pra fora. Eu acho que não compraram essa cama no tamanho de capivaras, não. Ah, olha o quarto do bebezinho. Que coisinha fofa. Temos ursos, nuvens... De Toy Story, né? É verdade. Lembra a parede do Toy Story, né? Porque o Gabriel gosta muito de Toy Story. Pois é, vamos colocar referências. Opa! Só que eu acho que esse bebê, ele tá muito mimado. Por quê? Porque logo de bebê, ele já tem um quarto só pra ele. Eu tive que dividir os quartos sempre. Eu também. Quando meu irmão nasceu, a minha família, a gente morava em uma casa que tinha três cômodos. Nossa! Dá pra imaginar? Três! Três cômodos, tipo... Sem contar o banheiro, né? Tipo, tinha uma cozinha, que era minúscula. Aí tinha a sala de TV, que era meio que junto com a sala de jantar, assim. Era uma coisa só. E tinha um quarto nessa casa. Todo mundo pra dividir. Era um quarto que dormia a minha mãe e meu pai numa cama de casal. Aí tinha a minha cama e tinha o berço do meu irmão. Nossa! Olha que loucura! Era um quarto pra, tipo, todo mundo da família. É que a família é unida, né? Nossa! Naquela época, a família era muito unida, viu? Ah lá! Tá prontando, ó! Agora olha isso aqui! Parece que ele vai mergulhar, né? Parece que ele tá se jogando na piscina, né? Dando uma ponta. Opa! Opa! Que coisinha fofa! Vai indo. Pra onde ele vai? Olha lá! Olha a coxinha! Não, merece replay essa cena. Olha a coxinha! Essa perninha aqui? Essa perninha! Opa! Olha lá! Acordou o Robson. Será que o Robson tem um instinto que ele consegue sentir as coisas? Porque, tipo, ele tá dormindo de boa, aí o bebê vai, sei lá, sofrer um acidente ou fazer algo perigoso. O Robson... Opa! Tô aqui! Olha a cara dele, quer ver? Pronto! Cadê ele? Opa! Aqui! Essa reação é esse rosto do meio do Robson. Da onde que ele tirou uma luva de beisebol? Do lado aparece assim. Desenhos animados. Muito aleatório. É que precisava de algo pra segurar o bebê, entendeu? Aí, do lado, ele tirou a luva de beisebol e vai saber onde tá essa luva de beisebol, né? Olha! Isso foi o que o pessoal da animação fez pra... Deixar a cena mais exagerada. Porque desenho animado, quanto mais exagerado for as reações dos personagens, mais engraçado fica. E essa aqui, ó... Olha esses olhos. É tão exagerado... Olha lá! Que os olhos torcem! Aí o bebê andando pelo pai, assim... Andando em cima da cara do pai... E talvez ele vai cair? Não, podemos ver nesse episódio que o pai é desligadão, não acorda... E o Robson, se não fosse ele salvar o bebê, o que seria deles? O que ia acontecer? Olha lá, olha lá, olha lá! Cai em cima do Robson? O Robson parece um bichinho de peluça, viu o som que fez? É que ele é fofo igual. Olha lá! E os olhos fazem assim! Os olhos... Coitado do Robson, né? O medo dele. Olha lá, o bebê tá subindo por aqui, ele não devia tentar subir por aqui? Então, ele tá ao contrário, mas é porque ele tá sonângulo. Será que ele vai escorregar na escada? Não, o Robson vai lá e vai girar, ó. Pronto, resolvido. E ele tá bem pleno, bebê, né? Aí lá, tá tudo dando errado. Aí o Robson gira e vira um... Uma cambalhota. Olha o tanto de olhos de Robson tem aqui. Aí o Robson escorre. Ele levou o Robson escorrido. Parece que o Robson derreteu, né? E voltou, se desintegrou, mas voltou normal, tá tudo bem. Jogou o Robson lá como se nada tivesse acontecido. E ele dorme, né? Depois de passar tudo esse sufoco, ele... É muito cansado, né? Foi de madrugada. Vamos dar um desconto. Cobre o pai, dá um beijinho. E volta. Volta pra sua cama. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. E é isso. E é isso. Mais um episódio doido que saiu dessas cabeças. Agora, como que a gente cria essas coisas? Eu não sei. É um pouco mais doido. E se você quiser mais histórias doidas que saíram dessas cabeças, bem criativas... Temos a versão dessas histórias, versão livros, né? Que aqui também tem várias coisas do bebê e do Robson. Principalmente nesse laranjinha aqui, tá? É. Então, aqui tem histórias legais. Tem na lojinha do Mike e tem nas melhores livrarias do Brasil também. Então é isso. Beijos com pluminhas. Tchau. E se inscreva lá no canal do Mike também, hein? Falou, tá falado.